É você que tá andando aqui, parceiro. Ismael, se eu tô nessa casa aqui, você não vem pra ela não, né, parceiro? Sem juízo. Que parada errada é essa aí? Você que tá atirando em quem? Tem cara ali. Mano. Nossa, tô com a mochila errada. Tô com a mochila de oncinha, mano. Ah, eca. Era pra me ter trocado, essa é a mochila da minha personagem. Ei, coisa feia. Vaza aí, mano. Vamos pro outro lado ali. Ah, esse? Agora sim. Agora tem munição pra trocar. Ih, já sei. Não atira. Por quê? Eles estão em dupla. Se você atirar, vai mostrar onde você tá. Espera aí eu chegar. Começou. Você deixou eles te verem. Espera aí que eu vou tentar pegar. Tá fora de alguma casa? 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 Ah, morri. Você vai cair. Cai. O cara tá de escopeta, né? Não. Ele finalizou. Passou. 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 Obrigado. Tudo que eu quero é marcar. Obrigado. 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 Sem mochila. Mochila está 99. Não. Eu vi uma caçinha. Nossa vai tomar tia. Eu subi uma caçinha. Aline. Eu vi dois. Que isso? Agora, com um antiga-fim. No hol Mediterrâneo. Em é Usáima. Quando você desm nickname. Eu! O que vocêeri um assalante? É tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, nossa, que viado, mano. Cagão demais, mano.